Então, inicialmente eu gostaria de chamar a Simone Tcherniakovsky, que é nossa colaboradora aí há longo tempo. A Simone é graduada em farmácia bioquímica pela USP, com especialização em marketing pela ESPM, tem uma longa carreira em empresas farmacêuticas e nos últimos 10 anos vem desenvolvendo grande experiência em políticas de saúde, comunicação, advocacy e acesso ao mercado. Ela é responsável pelas áreas de comunicação e assuntos institucionais desde 2015 na Novo Nordisk. Simone, por favor. Olá, Ronaldo. Boa tarde a todos e a todas. Espero que vocês me ouçam bem. É um prazer estar aqui com todos vocês. Bom, eu queria saudar você, Ronaldo, e todos os palestrantes e toda a audiência aí que está conosco nessa tarde aqui de sexta. Desculpe. Uma tarde de muito calor aqui em São Paulo. Bom, antes de iniciar, eu gostaria de fazer a minha audiodescrição, como normalmente nós fazemos. Eu sou uma mulher branca, de cabelos e olhos escuros. Uso um óculos redondo, marrom. Estou vestido com uma blusa verde e acessórios também verdes. E ao fundo, estou no escritório da minha casa, tenho alguns quadros e também uma impressora. Bom, é um prazer estar aqui em nome da Novo Nordisk, novamente, para apoiar as iniciativas do Fórum CCNT, não mais do Fórum CCNT, o Ronaldo já deu uma introdução a respeito do tema de diabetes. É um tema que vem sendo cada vez mais utilizado para descrever a importância entre a relação entre diabetes e obesidade. Uma combinação que se tornou uma verdadeira epidemia mundial, apesar de não ser doenças transmissíveis, são não transmissíveis, mas são consideradas epidemias mundiais, na medida em que afetam milhões de pessoas em todo o mundo, numa prevalência crescente e predominantemente em áreas urbanas. Acho que todos sabem aqui que obesidade é uma questão de saúde pública extremamente complexa, é multifatorial, que exige de todos nós e de diversos atores da sociedade uma atenção muito clara, porque a obesidade é um dos principais fatores de risco, se não o mais importante fator de risco para o diabetes do tipo 2. E apesar da diabetes ser uma questão que tem sido muito discutida, ainda tem muito a ser feito na questão da prevenção e do combate, da gestão, do tratamento de forma mais efetiva. Então, a gente precisa, muitas vezes, mudar as perspectivas, e eu acho que o fórum tem contribuído para isso, na maneira de se encarar a situação. Então, a gente sabe que os determinantes sociais, os determinantes econômicos, sociais, econômicos, culturais, impactam muito a respeito dessas questões. Então, quando a gente fala, por exemplo, de onde a pessoa vive, onde ela trabalha e o tempo que ela leva para chegar ao emprego, a empresa onde ela trabalha, o meio de transporte, tudo isso importa nessa questão. A publicidade, até o ponto da publicidade, é que somos expostos nos nossos trajetos, tem impacto nesse tema. A questão do ambiente, em termos de acesso a comidas, ou alimentos mais saudáveis ou menos saudáveis, também importa muito a forma que a comida é produzida, a questão da sua taxação, o transporte também. É não menos importante a questão das condições onde as pessoas vivem no sentido de segurança, iluminação, arborização e tudo mais. A presença de serviços públicos também importa. Então, são perspectivas distintas que são importantes, que a gente tem que olhar para a diabetes como esse desafio social, mas, mais do que isso, uma responsabilidade coletiva, que passa, obviamente, pelo cuidado ao indivíduo, pela responsabilidade do indivíduo pela sua condição, mas que isso traz também uma responsabilidade coletiva que requer de todos uma ação e um conjunto de políticas e esforços que permitam viver uma vida mais saudável. E a gente sabe que todas as pessoas que vivem com essas condições têm direito a ter acesso a linhas de cuidado amplas e específicas, que deem conta das suas necessidades e que ofereçam a essas pessoas opções de tratamento. Então, mais uma vez, o CCNT, o Fórum e a sua liderança e os membros do Conselho Construtivo e todas as pessoas que participam dessas conversas têm uma importância muito grande por uma colaboração intersetorial. Então, nesse sentido, a Novo também faz parte dessa colaboração intersetorial por ser uma empresa que busca tratamentos inovadores para condições crônicas de saúde e fomentar projetos de conscientização e educação e que fomentem esse debate intersetorial a parte do nosso DNA. Então, mais uma vez, muito obrigada e sigam contando conosco na evolução desse diálogo. Muito obrigada.